Nós vamos falar agora sobre a chacina lá em Francisco Santos, outro caso de violência que está preocupando a população lá na região de Picos. Tiago Mello tem os detalhes pra gente. Quatro pessoas da mesma família foram alvo dos bandidos, Tiago. Exatamente, Joelson. Mãe, dois filhos e um sobrinho terminaram sendo assassinados a tiro. Isso foi na noite de ontem. A polícia estima que tenha sido por volta de oito e meia da noite. Só duas horas depois é que o chefe da família, o marido da senhora, chegou em casa e verificou os corpos lá no local. Chamou a ajuda da polícia que tenta juntar um quebra-cabeças para entender o que deu causa a mais essa chacina no Piauí. A polícia está nesse momento averiguando informações de que o sobrinho, uma das vítimas, teria se envolvido em um problema, não se sabe ao certo a natureza, em município da região, lá da mesma região de Francisco Santos. Fala-se em Alagoinha ou em Jaicós, que após esse problema, esse sobrinho teria se mudado da cidade e teria retornado agora para votar. Temos a eleição no próximo domingo. E aí a notícia de que ele estaria lá na cidade novamente se espalhou e ele poderia ter sofrido uma vingança por conta do ato que cometeu. É informação preliminar, a polícia ainda está checando se há veracidade. Como eu disse anteriormente, o delegado da Polícia Civil que investiga o caso tenta juntar um quebra-cabeças, então nenhuma possibilidade está descartada até agora. Inclusive a possibilidade de um crime vinculado à motivação política. A polícia não acredita, não há evidências disso, mas também trabalha com essa possibilidade, nenhuma hipótese descartada. É a quarta chacina no Piauí em dois anos. Em 2014 nós tivemos uma chacina em São Miguel do Tapuio, em 2015 houve chacina em Alegrete, depois houve chacina também na zona rural do município de Madeiro, no norte do Piauí e agora mais essa sequência de mortes lá no município de Francisco Santos. O delegado Willem Moraes, gerente de policiamento do interior, conversou conosco na manhã de hoje e deu algumas informações já coletadas acerca desse último caso. Vamos ver. Quatro pessoas mortas, mãe, dois filhos e um sobrinho. É muito inicial as investigações, como estão começando agora. Nós estamos procurando a motivação e, consequentemente, chegando a motivação, nós chegaremos aos seus autores. É muito certo, todas as possibilidades estão sendo analisadas. Por enquanto está inicial, nós não descartamos nenhum tipo de linha de investigação, mas as diligências estão sendo tomadas. Agora mesmo existe equipe de policiais civis e a polícia militar também está no local, colhendo dados, colhendo informações para subsidiar esse inquérito policial, essa investigação que está sendo comandada pelo delegado Ivanilson. O crime ocorreu, de acordo com o vizinho, com vizinhos, por volta de oito e meia da noite. A descoberta do corpo só foi feita por volta de dez e meia, quando o pai, o proprietário da casa, chegou, que estava no comício. Quando chegou em casa, se deparou com as vítimas já mortas. Comunicaram o fato à polícia que, então, após dez e meia da noite, tomou algumas providências que são de praxe. IML, perícia de local de crime, e só então a polícia pode realizar diligências para poder identificação e motivação do crime. Então, a polícia só tomou conhecimento por volta de dez e meia. E a investigação agora está iniciando, esperamos que o delegado sempre nos repasse algum tipo de informação no decorrer do dia. Mas, como nós temos poucos dados ainda, essa investigação vai requerer um tempo maior para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Ainda de acordo com a polícia, os dois filhos, os irmãos que foram assassinados, eles trabalhavam na região centro-oeste do Brasil e teriam retornado ao Piauí há cerca de um mês. O sobrinho, primo deles, também morava fora e retornou recentemente ao Piauí. Joel.